Pessoal, vou mostrar aqui o supressor e sobre cano de carbono. Então ele já está pronto esse daqui, aqui é a pecinha de acabamento, quando não estiver usando o supressor, rosqueia essa aqui no lugar, aqui com a mão fica difícil, mas é só desrosquear aqui e rosquear essa pecinha de acabamento, ok? Então está aqui, ok? Aqui ele vai prendendo o cano, tem o parafusinho interno, você vai desrosquear aqui, prendendo o cano, depois ele vem com o sobre cano e rosqueia, vamos ver como é que ficou o peso com ele completo, aqui ó, então ele já está com o miolo do supressor ali e mais a pecinha de acabamento, é claro que tu não vai usar tudo junto, ou tu vai usar um ou outro, então você vai usar, quando você usar o supressor, você não vai usar essa pecinha, né? Então ficou esse peso aí, que já está com a peça de alumínio, ok? E vai mais uma centralizadora, só para ter uma ideia, ó, essa aqui fica aqui na frente mais ou menos, é uma bucha centralizadora, ok? Então vai ficar com esse peso aí, outra coisa, deixa eu tirar aqui para evitar dele cair, aqui está saindo duas Leviathan, a Leviathan tem 25, ó, aqui é um sobre cano dela, ó, 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 como é que ele é mais fino, né? Mas a gente está pegando, vai fazer também com 25 de, é sobre cano de carbono para as Leviathan, para as Alpha, para as B-Remoff, de carbono também, tá? Daí ele entra na, deixa eu ver se tem alguma aqui, ó, na abraçadeira original, né? com facilidade, tá? Então, daí não precisa trocar a abraçadeira, tá? É só encomendar o sistema aí, já pode encomendar com liner, kit liner, sobre cano e supressor, tudo prontinho, ok? Daí vai o kit liner em inox, com sleeve, tudo certinho, sobre cano e supressor de carbono, ok?